Eu fiquei surpreso, o carnaval do Rio de Janeiro já esgotou o ingresso, 450 reais, já está esgotado. Parece que nós não estamos nem no meio de uma pandemia, parece que não morreu ninguém. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. O carnaval é uma festa típica no Brasil, de grandes proporções, e muitas pessoas de outros países vêm no mês de fevereiro para poder participar desta festa. E a maior procura é no estado do Rio de Janeiro. Como o nome já diz, é uma festa da carne, e as pessoas acabam fazendo muitas coisas que não fazem o ano todo neste período, dando lugar às coisas deste mundo que a palavra de Deus condena. Além disso tudo, o ano de 2020 foi terrível, pois após o carnaval, iniciamos esse período sombrio que vivemos com essa enfermidade mundial. Em 2021, esta festa não aconteceu, mas em 2022 já está tudo programado e até ingressos já foram vendidos. Mas será que é correto fazer esta festa no meio de tudo isso que ainda estamos passando? Dois pastores foram usados por Deus e entregaram fortes alertas sobre o que pode acontecer caso esta festa seja realizada em 2022. E é isso que iremos mostrar para você neste vídeo. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos apoiar, compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal ativando as notificações. O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, veio a público e fez um forte alerta em forma de profecia. Confira o que ele disse em seu alerta ao Brasil. Não sou profeta do caos, mas se depois de tudo isso que vivemos nessa pandemia, os brasileiros ainda insistirem em pular carnaval em 2022, os resultados serão desastrosos para a nossa nação. Por favor, printem esse tweet. Um outro pastor que também falou desse fato foi o pastor Carlos Alberto, da Igreja Tabernáculo de Deus, no estado de São Paulo. Ao ministrar uma palavra, ele falou sobre o carnaval no país e também fez um alerta à nossa nação. Confira. O Brasil, uma pandemia de 600 mil e quantos mortos, ou vai para o carnaval, aprenderam alguma coisa? Não. E muito menos os políticos. Desculpa. Não aprenderam e não vão aprender. Amanda, que a sua ele quer ver. Que de outra forma, Deus vai fazer alguma coisa para você aprender. Está entendendo, meu amado? E o grande problema de tudo isso é que quantos ainda não tomaram essa decisão? Quantos ainda estão aí procurando os prazeres do mundo? Quantos estão aí procurando os prazeres que são prazeres passageiros, né? Prazeres que, às vezes, é tão ilusório. Passam tão rápido. Gente, e como o tempo a voa? Vocês já repararam como a Bíblia está se cumprindo? Estamos vivenciando o princípio das dores. Porque o próprio Jesus disse, se ele não abreviasse aqueles dias, nem os seus escolhidos suportariam. Gente, não dá pra assistir mais televisão. É violência. Quando você pensa que já viu de tudo, você não viu nada. Você pensa, meu Deus, gente, está virando banalidade. A gente não está matando, matando e está achando que tem um negócio normal. E eu estava conversando esses dias com uma pessoa no hospital. E ela falou assim, irmão, como é que vai ser essa geração do amanhã? Como serão os médicos que vão se formar daqui em diante, os engenheiros? Qual será o futuro? Ramada, faça o Idefábia, novo a ceia. Então, amaz, nós temos que saia agora, morar, buscar. Bem-aventurado é o homem, a mulher, que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. E que o seu lar está alicerceado na rocha viva que é Cristo. Os dias estão se passando. E a Bíblia diz que, como no tempo de Noé, se não estão em casamento, em festa, ninguém nem está nem aí. Eu fiquei surpreso, o carnaval do Rio de Janeiro já botou o ingresso. 450 reais, já está esgotado. Parece que nós não estamos nem no meio de uma pandemia. Parece que não morreu ninguém. Irmãos, não sou contra o lazer. Pelo contrário, o carnaval não. Carnaval para mim não amei. Estou aqui pra... não amei. Mas carnaval para mim não é nem época. Não tive nem... pelo amor de Deus. Mas é impressionante. Como ser humano não mudou. Parece o povo que sai do Egito. Deus abriu o mar vermelho e viu aquela coisa maravilhosa. No outro dia já estava murmurando. Andarábia, subgaláia, xemide, flova, narábia, stebenéfia. Oh, binikai, xemidekai. Mas bem-aventurado é aqueles como a semente que é lançada em terra fértil. Guarda no coração, germina e produz fruto com abundância. Oh, glória a Deus. Irmãos, às vezes eu volto assim, a gente vê como o tempo hoje, a modernidade, ela está sufocando muitas coisas também. É lógico que o progresso tem muitas coisas boas. Mas a modernidade também sufocou muitas coisas que eram prazíveis naqueles tempos de Outora. Por exemplo, eu vejo os anos 50, vendo algumas coisas na televisão, todos os homens de chapéu. E faz aquela reverência diante de uma dama, tirava o chapéu com o comprimento. Hoje, meu Deus do céu. Hoje não tem essa igualdade, esse apoderamento, essa coisa tão exaustiva. Essa coisa tão... Hoje, se você fizer pra uma moça assim, a cabeça vai falar, vai, ô caipira. É uma coisa absurda. A inversão de valores, né? Essas coisas que estão... E contudo, isso também, dentro da igreja. Eu me lembro, por exemplo, quando fui católico, que o homem podia passar em 10 igrejas, em 10 igrejas, você fazia... E na igreja evangélica, quando eu entrei, então, meu Deus. Você entrava no culto, era meia hora de joelho dobrado, meu amigo. E eu falava, meu Deus, o pastor não cansa não, Jesus. Eu traga um joelho, traga o outro, e o homem falava. Era da reverência. E quando começava o culto, o diácono ficava lá na porta. Se você chegava atrasado, ele esperava um sinal do pastor pra você entrar, senão você não entrava. Agora hoje, o pessoal entra... Descretando uma boa, né? E aí, meu irmão, amando, aqui não, o que parece pra mim é que ele é chifre do cão. As coisas, né? Uma coisa... E, gente, vamos falar a verdade, né? Essas coisas, a gente, esse modernismo exagerado, tá acabando com tantas coisas, né? Já se viu hoje um jovem trazer uma rosa pra namorada, pelo amor de Deus? Vai apanhar dela. Romantismo, essas coisas, acabou. Temor a Deus, respeito, acabou. Infelizmente, tudo isso está acontecendo dentro da palavra. O amor está se esfriando. E a iniquidade aumentando. E o pior é que quando isso acontece, está fora do mundo. A gente sabe, o mundo jaz. O maligno diz a palavra. Mas quando isso começa a acontecer dentro da igreja... E acontece, irmão... Sabe, vai atingir o teu alvo. Você não sabe que Deus está vendo. Isso são coisas tão... Isso são coisas tão... Que a pessoa pensa que não é perceptível. Oh, irmãos, guarda a tua... Não se precipite com a tua boca. Eu quero até te dizer, não se precipite com teus dedinhos. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube. Siga a nossa página no Facebook. Siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.